Opa, beleza pessoal? Aqui é o Montravão trazendo mais um vídeo para o canal da Nexus E é exatamente, chegou o Mario Kart 7, finalmente, eu estou muito ansioso para jogar, olha a capinha, ficou legal né Olha só, aqui embaixo, aqui Mario Kart, bom, acabou, é isso aí gente, espero que tenham gostado do unboxing, valeu É isso aí galera, sem zoação dessa vez, chegou o Mario Kart 7, estou ansioso para jogar, você viu que a capinha da frente ficou bonita E aqui eu vou mostrar um pouquinho a parte de atrás, eu vou ser bem breve na parte do unboxing Vou direto para os itens aqui, ele mostra todos os itens que tem no jogo, que são os clássicos, a estrela, o raio, que faz todo mundo ficar pequeno Sei lá, esse polvo louco aqui que deixa a tela com aquelas manchas pretas A bombinha para quem é lanterninha, o turbo constante, o turbo que você usa de vez em quando, a bombinha, o casco que vai direto para o primeiro colocado O vermelho que segue o pessoal, o verdinho, a banana, vocês conhecem né, agora vamos direto para os novos itens O vermelho aqui, que é o set, o primeiro Eu estava lendo algumas coisas, parece que ele é um item bem legal, bem especial Que você pode jogar todos os itens, todos esses aqui de uma vez, você vai apertando e o trem é frenético, vai soltando Agora tem também essa peninha né, o Konoki, não esqueci o nome que fala agora, do Mario Você pode dar uma rabada, se vocês estão me entendendo né, como diria o Edu Tem a florzinha aqui, você joga em todo mundo Então aqui é o Mario de paraquedas, tem um dizeres aqui, para você jogar online Habilitar novas partes do kart para personalizar seu carro, as partes especiais para você poder ultrapassar os personagens Enfim, vamos abrir isso aqui agora Gente, eu não tenho a unha ninja tá, eu já tinha feito um buraco aqui no negócio Isso aí Cartuchinho, chipzinho Pequeno Legal, ninguém quer saber disso, então tá, pula Vamos lá, manual O que que tem aqui dentro? Hum, código, PIN Tá, quem tiver aí vocês usam depois Propaganda Aqui ó, cara, esses aqui são os jogos mais esperados, tirando o Mario Kart de 2011 para o 3DS Vamos ver o que que tem atrás Propaganda do Star Fox Fox, McCloud, né Online, tá, lindo, muito lindo E, vamos lá Manualzinho Vamos ver o que que tem aqui, o manual é bem pequeno Olha lá, vamos postar aqui né, os comandos Olha só Os itens Os botões Não vou falar nada agora Porque na hora que eu vou gravar, eu vou fazer um gameplay daqui a pouquinho, vai rolar E eu vou falando sobre o game Mas é só pra vocês verem o visual mesmo Pra quem tá curioso em saber Aqui Vou colocar o multiplayer pra quem quiser jogar, né Com mais galera E não tem um jogo Cara, o manual bonito Bom, é isso aí Vamos que interessa Vamos pro gameplay do jogo agora Eu sou bem breve no box Eu não gosto muito do box Eu sou antissocial Vamos lá Tchau, tchau Falou É isso aí Agora vamos pro gameplay do jogo Do Mario Kart Vamos entrar aqui Eu joguei a primeira copa Pra sentir o jogo Sentir o 3D dele Gostei demais Então vou trazer um pouquinho do gameplay aqui pra vocês Na tela de baixo tem o Grand Prix Time Trio Balloon Battle E Coin Runners Vamos no Grand Prix Olha, na tela de baixo tem 50 cilindradas 100 e 150 Olha só Se eu colocar nas 100 cilindradas Ele dá uma corridinha mais rápida Se eu colocar 150 ele dá acelerada legal Olha só Bacana, né Mas vamos no Easy Porque como esse aqui é um gameplay mesmo Pra vocês verem como é Então não precisa ser tão hard assim Eu vou com Luigi Mas os primeiros personagens são Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong, Toad e o Copa Troopa O Luigi é um personagem que eu sempre usei no Mario Kart Então vamos lá Olha só As variedades de carro aqui Por enquanto só tem esses Eu vou usar Esse Cadê, cadê Esse Esse aqui Essa roda de cogumelo Eu habilitei ela agora há pouco Passando a primeira copa Mas vamos lá Vamos usar ela E aqui Asa Delta Não tem mais nenhuma preenchida Volta Tô apertando errado aqui Aí Não Cadê Cogumelo Opa, meu Deus O que que eu tô fazendo Aqui Aí Poxa Agora sim Agora tá bom Então essa copa aí foi o que eu fiz agora há pouco Você viu que eu ganhei um troféuzinho de ouro ali Mas vamos então na Flower Cup Então Vamos lá Alright Olha Sinceramente Esse jogo ficou E que que é isso aqui Ah tá, ok Esse jogo tá muito bonito O modo 3D dele não tá cansativo Igual os outros jogos O 3DS Igual por exemplo O Zelda cansa um pouquinho Nada que tira o brilho do jogo Mas o Mario Kart tá mais tranquilo De se jogar No 3D Então vamos lá Vamos ver se eu Consigo Tirar outro troféu de ouro pra vocês Vamos, vamos, vamos Tem o modo turbo né Todo Mario Kart é assim Dá na segunda Chamada Ele já aperta o acelerador Que você vai sair com Com a Ai Com a Com o turbo Na tela de baixo Tem um mapinha igual do Do Nintendo DS mesmo Pra ver como é que é o mapa Se você tá Se você vai receber Algum item né Que alguém O adversário jogou Olha o casco verde aí Ah tá em primeiro Uma coisa que eu percebi Nesse jogo No set É o drift dele Cara Essa pista é pequena hein Já Preenchi Preenchi uma Uma volta Então O drift dele É mais difícil De você soltar aquele turbo Ai 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 Vou bater Ai Procaria Aqui ó Olha Oh Miséria Perdi meus itens Eu ia mostrar o drift pra vocês Tomei um raio na cabeça Então vamos lá Tentar aqui Olha só O azul Cadê Tá vendo que é mais difícil Do Pra quem tá acostumado com Do Nintendo Wii O drift Ai Pra soltar o O turbo com o drift É mais Mais fácil fazer E do do Nintendo 10 Também Mas eu percebi Que ele tem uma maninha Se você Tá fazendo o drift Colocá-la Mais pro lado Ai Mais pro lado Do que do drift Você consegue Aquele drift dourado Mais rápido Oh meu Eu tô no new ban aqui Ainda bem que tá no fácil Eu quero ver se eu consigo pegar algum item A caldinha lá O número 7 Eu tô no new ban Aqui O que que é isso? Ah tá Essas moedinhas Quanto mais Eu pego essa moeda Mais Eu corro Mais rápido Isso Nos últimos Mario Kart Não tem Ai Não Não tem Achei que tava vindo aquele casco azul Que bate na liderança Eu sou sempre Alvo dele Principalmente na última Última volta Ah não Ai Olha o casco Vermelho Aí ó Você segurar o L Você mantém O seu item atrás Assim você evita Aí ó Por uma Base de polga Eu não perco É isso aí Próxima fase Qual que é a próxima fase? Eu não sei qual é a próxima fase Vamos ver qual é a próxima fase Peçezinha Castelo da princesa Da Peach Vamos Ver se eu consigo soltar outra turbo agora Bora, bora, bora Ali Já comecei em primeiro Acelerou Opa Outro turbo Macetinha manhosa Manhinha manhosa Vamos tentar pegar Essas moedinhas Ah Peguei uma Ai Quase que eu peguei Você viu o efeito dessa luz? Infelizmente assim A captura Da tela aqui do DS É ruim Não é tão boa Mas olha só Isso aqui no 3D Essa imagem Do sol Esse reflexo É Lindo Muito bonito Eu quero ver se eu acho Eu quero ver se eu acho Pega aqueles itens Além de Oh Quase Oh Nenhuma moeda Que Olha o casco azul Olha o casco azul Falei pra vocês Ainda bem que não tá na última volta Vamos lá Eu tô olhando no mapinha de baixo aqui Eu tô com uma Oh Paraquedas e o Goomba Aí ó Vamos ver aqui Ai Não Não dá nada Só se for no adversário mesmo Uma moedinha Reparei aqui Que é no máximo 10 moedas que você pode pegar Se você pega 10 Você dá uma velocidade legal E ninguém Assim te alcança Praticamente Isso é bom Porque Tem outros Mario Kart lá Que tem os personagens que correm demais E aí acaba sendo injusto Não sei se vocês concordam comigo Ó Turbinho Adaugurado Cara E essas árvores Rosam Por que eu tô na fase da Peach? Tá nevando? Isso é neve Ou é folhas Dessa árvore rosa Opa Uma Não vou nem fazer o Drift agora Vamos ver se eu pego É Pelo menos um Peguei uma Duas Um momento Ó Ó o Yoshi ali Olha só Olha só Acabei de ver Ai bati Poxa Aí Queria ver se eu pegava Aquele vapor ali Do cano Vocês viram? Mas não consegui Opa Parece que eu dei um pulinho ali Última falta Parece que eu dei um pulinho ali Soltou alguma coisa Vou fazer Ó Vou colocar pra esquerda Viu? Tanto que o turbo foi mais rápido Vou pôr de novo Ó Ai Não deu Vou sair da pista Vou tentar Uma curva mais Ingrid Ingrid que fala Eu não sei Vamos lá Ó Ah Bom Não consegui ainda Mostrar Sai Vou soprar isso aqui Sai Ali Esse castelinho Cara Uma coisa que Eu vi na primeira copa Que beleza hein Eu vi na primeira copa Tem uma fase que você Joga Ó Vamos ver se eu consigo aqui Aí ó Vamos ver se eu Ah não Bati Então na outra copa lá Tem uma fase debaixo d'água E tinha um adversário Logo atrás de mim Com a folhinha A folhinha não Aquela flor Que solta o fogo Incrível Como o Mario Kart O fogo sobrevive Debaixo d'água Achei interessante O pessoal da Nintendo Criativo né Não respeita leis Vamos lá Cara Essas manchas brancas Incomodam quando eu vejo Essa é a última fase Tanta música Tanta corneta ali Tô pensando que é Fim do mundo A terceira ainda Vamos ver Turbo 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 Aí Vamos lá Que isso cara Fase do piano Falar em criatividade Vamos ver se a gente consegue Chegar ali na Onde sai desse turbo Onde sai desse turbo Bati Sai flor Sai flor Que fase louca Louca Soltar aqui Soltar aqui pra alguém bater Bananinha Outra banana O bom Você tá no primeiro lugar E receber banana É porque quando alguém Vai soltar o item Ai Que que é isso Que bolota é essa Da onde tiraram essa bolota Cara Maravilha Adoro ficar minúsculo Adoro coisas pequenas Não Mentira Não gosto Pegou mal hein Não Deixa quieto Então continuando Pra não ficar feio né Peguei as moedinhas aqui Cara Ignora o que acabei de falar Agora que caminhar fiz Que horrível Segunda Volta De três voltas Eu tava falando alguma coisa E eu esqueci Ah tá A bananinha Então se você Tem a bananinha ali Tá no primeiro Sai flor Ela vai Vai me dar uma mordida Se alguém jogar um casco vermelho Alguma coisa Você pode segurar o L Quer ver aqui ó A banana Viu E aí o item vai bater na banana E você tá De boa De buenas É o carreirão de banana Gente Quem gosta de banana Tá Mario Kart É o jogo Eu não gosto de banana E também não gosto de coisa dura Não vou voltar com esse assunto Cara Que palhaçada Solta a banana Aí ó Beleza Casco azul Não tem ninguém Ah tem um Bowser Chegando ali Vamos dar o drift Tempo pra soltar o turbo Vamos Sol Última volta ainda E eu achando que era a última As Trombetas Olha o Jesus voltando Gente Vamos converter Cadê 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 Aí Ai Porcaria De planta Engraçado Na primeira copa Tem mais Atalhos Pelo menos Eu não achei nenhum Até agora Peguei outro Mas eu quero usar Olha que legal Aqui vem a plantinha Agora Dá uma rabada Na cara da plantinha Sai bolota Ai Olha se eu pular junto Eu ganho alguma coisa Eu brilho O Luigi brilha Gente Olha que legal De novo Vai 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 Acelera Eu tô com 5 moedas Gente Vamos tentar pegar Essas aqui Opa Aê Tô com 9 Acelera aí Ó Fazer um drift Correndo Ai Vou bater Não Primeiro lugar Isso aí Meu irmão Tô com 30 pontos Bowser Tá com 19 Em terceiro lugar E Yoshi Com 22 Em segundo lugar Última pista Última pista Irra Vou voar um bocado aqui Que isso Rolando ali Rolinho de que Apareceu aquela coisa Mas Deixa quieto Final Race Oh Isso aí tá errado Ah Subturbo Turbo 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 Pô cara Fiz feio na última Passar esses dois É bom que dava mais emoçãozinha Tava muito parado Ai Aê Casquinho verde E o Ha ha Que morcego Cara É o Como é que chama Procaria Ai Errei Peguei alguém Peguei alguém Peguei alguém Peguei alguém Peguei alguém Não pegou Vamos tentar pegar o vácuo de alguém Uh moleque Ai Eu quero moeda Vou bater em todo mundo Aqui Ó Ó O que o Scanning faz O Scanning fez nada de bom Opa Primeiro lugar No alto Cara Ficou muito legal Realmente Essa Essa Azadelta aqui A jogabilidade dela também Ficou bacana Você pode planar Ai Ai Eu não conheço a fase Ai Buraco Tem um negócio no meio ali Uh Batindo Uh Pega Aqui Ó Ó Ó Os Totô Ó O Totô Caindo Nossa O Luigi Tá ficando doido aqui Só os gritos dele Só voando Na marotagem Morcei Golbat Do Pokémon O pessoal Tá na minha traseira Aqui Quer dizer Aproximando De onde eu estou Ninguém está na minha traseira Vamos lá Vamos voar de novo Vou Pegar as moedinhas Ó Tem um Kanda ali Eu não vi Com certeza Deve dar algum atalho Aquele Kanda Tá na segunda volta Eu nem lembro Mas tem esse problema Tem esse delay mental Esqueço das coisas A curvinha aqui É a hora que Mancharam minha tela Nossa O raio é tão legal Eu me sinto tão Privilegiado Quando eu recebo o raio Ó os Totô Totô Não me acerto Não me acerto o Totô Olha cara Que pirueta maluca Então tá aí Acabei de descobrir Se você pular Se você aperta o de pulo O botão de pular Aí você dá uma pirueta E aumenta a velocidade Ai Sai morcego Solta esse cogumelo Superar a linha reta Drift Aí O ourinho Ah eu soltei a hora errada Mas tudo bem Não dá nada Vamos tentar Pega Isso aqui Ai Errei Bater não Boa Beleza Todo jogo Tô em primeiro ainda Só não rola aquele casco azul Ah o casco azul Tudo de uma vez Terceira Volta Última volta O Bowser tá chegando bem pertinho Tá na velocidade significante Sai Bowser Ele tá com três cascos Porra Ó soltou um Totô não me acerte Ai Nossa Tem um aqui Aí Pegou todos Voou É Isso aí Primeiro em todas 40 pontos Primeiro lugar Bowser Bowser em terceiro de novo 27 pontos E Yoshi ganhou com um ponto a mais 28 É isso aí É isso aí galera Quatro fases Essa aí foi a Flower Cup Espero que vocês tenham Achado maneiro Achei legal Teve poucos Poucos atalhos Comparado a primeira copa O que que é isso aqui Tá fora de foco Foca aí câmera Pega Foca direitinho Tá embaçado Yoshi todo empolgado Minhas rodinhas Meio Maluconas Cheia dos cogumelos É isso aí Fiquei em primeiro Cadê o troféu? Não vou ganhar troféu Aí Isso aí Bom pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Mostrei um pouquinho Do gameplay Do Mario Kart Dê sua 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 Nossa Então Sua Sugestão Tá O que achou do vídeo O que vocês querem ver mais Do Mario Kart Deixa aí nos comentários Lembrando Se gostou do vídeo Clica no gostei Se gostou mesmo Clica no favoritos E se for a primeira vez Que você está vendo esse vídeo Seja muito bem-vindo ao nosso canal Se inscreve aí Para receber as novidades Beleza? Então valeu galera Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau